Dia 6 de julho, 7 e meia da noite. Sou muito grato a você por me revelar a identidade da Ladybug, Alia. Graças a você, a caixa dos Miraculous é finalmente minha. Eu não devia ter deixado o Miraculous da Rabota com a Alia. Pode falar rapidinho? Desculpa, Nino. É só entre a Marinette e eu. Alô? Hena Rouge, eu sou Shadow Moth. Marinette? Não! Olha, toma cuidado! Se quer que isso pare, só precisa me entregar, seu Miraculous. Get Noir, cuidado! Chiki, Kalki, combinar. Big Bug? Não! Pega, Bug!